A maioria era paraquedista qualificado, tinha que ser. Muitos eram terrivelmente cruz, muito cruz. E nós sabíamos, nós só esperávamos poder manter eles vivos. Muitos, muitos morreram, mas eles acabaram se integrando. Talvez eles estivessem tentando impressionar os mais velhos, pessoas como eu ou o Shifty, não sei porquê, mas eu não queria ser simpático com os substitutos, porque eu não queria ver eles morrerem, isso me partiu o coração. Admiravam-se eles, eles usavam distintivos de infantaria, uniforme, eles tinham uma estrela no emblema, eles eram heróis para nós, entende? Era assim que vimos eles, e eles eram bons. Além do mais, eram bons, tínhamos bons oficiais, a maioria. Bons oficiais subalternos, e eles cuidavam de você. Parte 4 Os Substitutos 13 de setembro de 1944 All Born, Inglaterra Essa cadeira é do Baby, do Heffron. Ah, é? Podia ser até do Eisenhower. Quem é você? Ah, soldado Miller, James Miller. Da esquadra do sargento Randall Mann. Nós também, eu sou o Les Heschen. Tony, Garcia, conheço você. O velho Gonorreia não perde nada. Tenente, o senhor vai atirar com a esquerda na editora? Só tô curioso, porque ele é destro. George, o que é que eu faria sem George Lois? Agora o senhor vai atirar com a direita. Ah, calminha, nossa! Podem pagar, eu sei que vocês têm. E aí? O Heffron já falou pra vocês sobre a Doris? Não. Não? Bom, então eu vou contar. A gente tava embarcando pra uma cidade onde a gente nunca tinha assaltado. De repente, o Heffron estacou. Bing, bang, bum, um batendo no outro e... O Heffron parou pra olhar o nariz do avião porque... Tinham pintado nele um belo pin-up. Embaixo escreveram querida Doris. E Doris, na verdade, era o nome da mulher que naquele dia... Mandou uma carta pro Baby. Sabe, é... Como chamam mesmo essas cartas que as mulheres mandam? É, uma querido John. É isso aí, só que era querido Baby. Bom, sorte do Baby. O Petal invadiu a nossa zona de salto. Missão cancelada. Ou seja, o Baby não precisava se arriscar a entrar no velho Doris de novo. O Bull, seu esquadrão é bem atencioso. Eles estão sendo educados assim como quando o Bull abre a boca. Como assim, bonitão? Eles só tão tentando agradar? É, assim como quando ele vem com os discursos de sabedoria da fazenda. Devem achar que ele é um caipira. É ou não é? Do que você está rindo? É, garotos. Escutem bem o sargento Handelman. Entenderam? É o cara mais esperto da companhia. Nick. Onde você arrumou isso? É uma menção honrosa da presidência para a unidade. Foi pelo que o regimento fez na Normandia. Exatamente. Pelo que o regimento fez. Você não estava lá. Ei, ei. Tenha calma, corre. É uma menção para a unidade. 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 O meu avião foi atingido antes que eu pudesse saltar. É uma menção para a unidade. O que o regimento fez. Obrigado.